Tudo bom pessoal? Faz tempo que eu não gravo vídeo no carro, como eu tenho agora um longo caminho pela frente eu resolvi gravar esse daqui para vocês porque já faz tempo que eu queria gravar esse vídeo. Muita gente pergunta quanto eu preciso para me mudar de país? Quanto eu preciso para me mudar para os Estados Unidos? Quanto eu preciso para me mudar para a Europa? Para o Canadá? Quanto? Isso é uma coisa muito subjetiva, eu gosto sempre de pensar no valor necessário, eu não gosto do termo mínimo, não gosto nem do termo mínimo, eu acho que isso me lembra muito aquelas feiras de barganha que a gente vai em São Paulo. Qual que é o mínimo que você faz por isso? Eu não gosto disso, porque quando você fala em mudança de vida principalmente, quando você quer mudar de um país, você quer mudar de vida, você quer mudar de vida, você tem que mudar de atitude, você tem que mudar tudo, você tem que se adaptar novamente a uma série de outras situações. Então eu quero falar com vocês sobre duas situações que eu acho que são são importantes. Primeiro, não existe um valor mínimo, existe um valor necessário. Por exemplo, se você vier através, vamos tomar os Estados Unidos como referência, tá? Não vamos pegar um país só porque senão a gente vai abrir, tem vários tipos de situações, Portugal ou Espanha, é muito diferente. Vamos pegar os Estados Unidos porque fica mais fácil que seja para a gente conversar. Se você resolver um, vir com visto o EB-5, por exemplo, você vai precisar dos 500 mil do investimento hoje, na data de hoje, tá? Se você estiver assistindo esse vídeo daqui seis meses, pode ser que tenha mudado, daqui um ano pode ser que tenha mudado, daqui um... pode ser que mudado. Hoje é 500 mil dólares. Mais honorários que você vai gastar com o advogado, mais a taxa do fundo de administração, que varia aí em torno de 50 mil dólares, mais ou menos. Nós estamos falando aí numa... vai mais o aluguel da sua casa, um mês de despesa, mais a sua manutenção, até você efetivamente começar a trabalhar quando você tiver a sua autorização de trabalho na mão, falando aí em torno de 600 mil dólares, 650 mil dólares, mais ou menos, né? Se você for falar aí de um outro vídeo, sei lá, um E2, falando em torno de 150 mil dólares, se a gente falar de um L1, mais ou menos a mesma coisa, tudo tem um custo e ele é muito subjetivo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que é isso que eu gosto muito de mexer com esse lado da pessoa. O brasileiro são poucos que conseguem realmente entender o sentido de empreendedorismo, de você fazer alguma coisa, de você criar alguma coisa. E eu acho, eu lembro do meu pai sempre falava isso para mim. Ele falava, olha, o bom jogador não é aquele que vem com as melhores cartas. O bom jogador é aquele que ganha o jogo com as cartas que ele recebeu. Lembrem disso. Às vezes, vocês podem não ter as melhores cartas na mão, mas você vai, se você tiver estratégia, se você tiver orientação, se você tiver planejamento e conseguir seguir aquele planejamento de uma forma muito regrada, sim, a minha vida é muito regrada. Às vezes eu chego a passar do extremo, a minha e das pessoas que me cercam. Eu cobro demais, eu tenho regrinhas para absolutamente tudo na minha vida. E elas funcionam, porque é isso que permite a você ter de verdade o controle da sua vida. Quando você aprende que você precisa ter uma hora para dormir, uma hora para acordar, uma hora para trabalhar, uma hora para cuidar da sua família, uma hora para dar atenção para sua família, você aprende o verdadeiro sentido de que você precisa sim se dedicar, mas você precisa também olhar para algumas outras coisas. Isso é o que faz toda a diferença no empreendedor. Não adianta você ser um excelente empresário se você é um péssimo pai de família, um péssimo marido, um péssimo homem dentro da sua casa, uma péssima mulher dentro da sua casa, porque uma hora essa conta vai chegar para você. Você vai se abalar emocionalmente porque seus filhos não vão estar mais próximos. Você vai se abalar emocionalmente porque o seu marido e a sua mulher não vão estar mais próximos. Você vai começar a perder o controle da sua vida quando o seu emocional se desestabiliza. Então é tudo uma série de situações, quais são as cartas que você tem na mão. Quando você pensa em mudar, você precisa ter uma reserva de dinheiro. Precisa sim. Existe uma série de pessoas que vem falar comigo e falam, não, mas eu ouvi fulano falar, se fulano falar, o Beltrano falou que, ah, se eu for para ir com um visto de turismo, arrumo um emprego, eu vou me mantendo, depois eu abro uma empresa e essa empresa vai me dar um visto. Gente, eu desconheço, tá? Eu acho que isso é você querer acreditar demais numa situação que fica agradável para o seu ouvido e não na realidade. Às vezes a realidade ela pode não ser muito legal para as pessoas, mas pelo menos ela vai pôr seu pé no chão e vai evitar que você faça besteira. Então, pensou em fazer alguma coisa? Conversa com um profissional, tá? Eu acho que você precisa se programar de acordo com uma série de situações. Não existe um valor certo para você falar assim, olha, eu quero ir para um determinado país, eu quero ir para Portugal. Quanto eu preciso levar? Depende. Você precisa conversar com um profissional em Portugal que trabalha com esse tipo de negócio ou com imigração, que ele vai virar para você e falar assim, olha, para vir para Portugal, você precisa deste, deste, deste documento, deste valor, desta autorização, dessa inscrição, deste dinheiro e aí você vai ter um visto. Eu fui para Portugal agora, faz dois meses, para poder fazer a minha inscrição na OAP, na Ordem dos Advogados de Portugal. O advogado brasileiro, ele monta um processo, ele abre um escritório ou um outro advogado português faz a solicitação junto com ele e ele pede a validação da OAB Brasil na OAP Portugal para que ele possa ter a licença em Portugal. Eu fui fazer a minha agora faz dois meses atrás, porque nós temos muitos casos em Portugal. Então eu fui fazer a minha inscrição em Portugal. E eu confesso para vocês que mesmo tendo estudado muito, eu estava completamente perdido, porque eu não sabia os pormenores. Não basta você chegar lá em Portugal, abrir o código e começar a estudar, você não vai entender. Você precisa de alguém que tem experiência explicando algumas coisas para vocês, seja na área empresarial, seja na área de direito, seja na área administrativa, no que for. Eu cheguei à conclusão de que não existe uma receita de bolo pronta, com um número pronto, que vai se encaixar todo mundo. Ah, eu vou com visto de estudante e aí eu vou levando, eu vou barrigando e depois eu vejo o que acontece. Eu já vi muitas coisas assim darem erradas. Ah, mas o meu amigo deu certo. Ótimo, seu amigo deu certo para ele. Não quer dizer que vai dar certo para você. Então, pensem sempre nisso, principalmente você que tem filho, você que tem esposa, você que tem marido, pensa nisso. Não existe sucesso sem sucessão. Lembra disso, né? Você pensar só em você, às vezes, não vai levar para um caminho muito legal. Você fala, não, eu consigo, eu faço. Ninguém nasce com certidão de óbito. Lembra disso? As pessoas nascem com certidão de nascimento. Elas não sabem onde é que elas vão morrer. Elas não pegam ali a certidão de nascimento e a certidão de óbito e falam, não, tudo bem, eu nasci nesse dia, eu sei que eu vou morrer nesse dia. Elas não sabem. Você vai deixar sucessores. Então, não vai ter sucesso na sua empresa, na sua empreitada de vida, na sua vida mesmo, profissional ou pessoal, se você não pensar na sua sucessão, se você não pensar naqueles que vão vir depois de você, se você não pensar naqueles que estão junto com você. Então, sim, o planejamento é fundamental. A estrutura é fundamental. Você pensar, eu vou dessa forma, meus filhos estão preservados, a minha esposa está preservada, o meu marido está preservado, a estrutura está montada, agora nós vamos traçar um plano de ação e vamos fazer esse plano de ação acontecer gradativamente. Alguns têm uma facilidade maior que pode realmente acontecer de uma hora para outra, com certeza. Outros precisam de um planejamento um pouco maior, talvez uns seis meses, um ano, dois. Eu já contei para vocês, eu tive clientes que a gente acompanhou durante três anos. Conversava com eles a cada seis meses e ia ajustando, fazendo pequenos ajustes finos no planejamento deles e ia acompanhando para que a coisa acontecesse e graças a Deus deu certo. Então, se alguém falar para vocês, olha, para vir para cá você precisa de 50 mil dólares, para ir para a Europa você precisa de 50 mil euros, isso é mentira, tá? Não existe esse número. Você pode ir para um lugar mais barato, para um lugar mais caro, você pode precisar de uma estrutura maior, uma estrutura menor, você vai ter um custo maior, você vai ter um custo menor. Eu acredito muito no trabalho individualizado, personalizado, porque só você tem as suas características. Então, um projeto, por exemplo, de um... Vou dar um exemplo, tá? Vocês vão abrir... Cada um vai abrir uma padaria. O José e o Manuel vão abrir duas padarias, uma em cada lugar. O José tem uma característica, ele quer vir para cá, vão dizer... O José quer vir num visto E2, por exemplo, porque ele é, sei lá, ele é de Giuseppe, é lá da Itália. E o Manuel é lá de Portugal, o Manuel não cabe visto E2. Então, ele viria com um L1, por exemplo. Vai, ele tem um padaria no Brasil. Vamos falar o José brasileiro, para a gente colocar um brasileiro no meio da conversa. Ele está vindo do Brasil através de um L1. As duas padarias são idênticas, os vistos vão pedir aí investimentos mais ou menos semelhantes, mas o José vai abrir num lugar que é um pouco mais caro do que o Manuel. O José tem três filhos e o Manuel tem um só. Então, assim, são coisas que mudam muito, são números que mudam muito. E você não pode pensar micro. Você não pode pensar só no seu processo. Você tem que pensar no seu processo, em você, na família. É tudo, é um... parece uma cebola. Eu brinco com as pessoas, parece uma cebola. Você vai tirando as camadas dela até chegar no núcleo, que é onde realmente a gente vai conseguir estruturar tudo para que as outras camadas fiquem presas. Então, pensem sempre nisso quando vocês forem. Não existe um número. Existe uma característica individual que precisa ser estudada de cada uma das pessoas. Tá bom? Obrigado, gente. Espero que isso consiga responder algumas perguntas das pessoas que ficam no achismo, que ficam naquela de... Ah, eu ouvi dizer, mas me falaram isso. Se eu tiver 10 mil dólares, se eu tiver 30, se eu tiver 50, se eu tiver 1 milhão, eu preciso de 1 milhão. Não é nada disso. Tá? Cada pessoa precisa da sua característica. Não existe sucesso sem sucessão. Lembrem disso. Vocês precisam pensar em todo o planejamento, em como vão ficar as outras pessoas, quem vai estar junto com você, quem vai suceder você. Só assim você vai ter sucesso no seu negócio e na sua vida pessoal, com certeza. Tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus. Obrigado. Música Música Legenda Adriana Zanotto